O que é a comunicação? Sei-me responsável de comunicação, não há comunicação feita de uma forma direcionada e definida. O que é a comunicação? Sou licenciada em comunicação empresarial da Escola Superior de Comunicação Social. Eu quando saí da licenciatura em 2001 tive algum tempo a trabalhar numa escola de inglês como consultora comercial e depois surgiu um convite para ir trabalhar na Assembleia da República. Trabalhava diretamente com duas deputadas e fazia tudo desde a assessoria da imprensa à comunicação. Daí fui trabalhar para o Ministério das Obras Públicas e também trabalhava diretamente com a Secretaria de Estado dos Transportes. Entrei no Metro como técnica superior de comunicação integrada no gabinete de marketing que existia na altura em 2008 e atualmente eu sou chefe do Núcleo de Informação ao Cliente do Metropolitano de Lisboa. O Núcleo de Informação ao Cliente tem como atribuições tudo o que tem a ver com a informação ao cliente do Metro, que circulou nas estações. O trabalho é muito inverso, é comunicar frentes de obra, eventualmente daqui a uns tempos é comunicar que há uma nova linha de Metro e mais estações, é estar em plataformas digitais, é ter que definir abordagens como é que vamos comunicar no Instagram ou no Facebook, sabendo que são tão diversos, sabendo que se formos no Facebook tudo o que nós colocamos lá ou quase tudo gera reclamações, como é que vamos lidar com isso. Portanto, não é um trabalho monótono e acho que é isso que faz todos os dias olhar para o meu trabalho com satisfação. Tem que haver objetivos, tem que haver metas, tem que ser avaliados quando os trabalhos são concretizados e isso passa pela responsável comunicação. O público é muito diverso, nós transportamos uma média de 500 mil passageiros e de todas as idades, todas as classes sociais, todas as faixas etárias e temos que saber comunicar com o estudante universitário, como de repente já estamos a comunicar com as escolas, com as crianças de 6 anos, como aquele com o cliente habitual que está na estação que quer o serviço a funcionar a 100%, quer receber informação até em pioras e este é um trabalho que nós fazemos aqui diariamente. O principal e até uma coisa que nós lançámos na Segunda Europa da Mobilidade é conseguir que os nossos clientes recebam a informação no real tempo. Nós temos o tempo de espera nas estações, portanto, quando o comboio está a chegar, lançámos, por exemplo, em 16 de setembro uma aplicação que fala dos próximos comboios. Isso é dar uma resposta a uma necessidade dos nossos clientes, que é, antes de iniciarem a sua viagem, saberem se o podem fazer. E é este tipo de comunicação que o Metro tenta fazer. Para alguém queira seguir comunicação tem que ser muito criativo, tem que estar mesmo muito disponível para encontrar formas diferentes de estar. Neste momento o Metro é a minha casa, é o sítio onde eu me sinto preenchida em termos profissionais, gosto daquilo que eu faço e que ainda sinto que tudo aquilo que foi a minha aprendizagem universitária, tudo tem sido o meu percurso profissional. Antes de chegar ao Metro e estando aqui, ainda há muita coisa para fazer em termos de comunicação para a mobilidade. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri